Após seis meses à frente dos trabalhos da pasta da Secretaria da Cidade, o comunicador e advogado Elcio Rodrigues deixa a Secretaria para se dedicar à empresa, da qual é sócio há vários anos, onde apresenta um programa de rádio. Segundo ele, os horários da Prefeitura e do programa da rádio são o mesmo. Ele acabou optando por assumir novamente o comando do programa A Voz do Povo. Desde o dia 28 de fevereiro, foi o último dia que eu trabalhei como secretário da cidade na Prefeitura Municipal de Sorriso e de lá para cá eu voltei para a rádio. Aconteceu que a rádio precisou da minha pessoa e o horário é incompatível, o horário do programa que eu faço na Rádio Sorriso com o horário da Prefeitura. Então, eu optei por vir para a rádio e estou desde o dia 1º de março, desde o dia 2º de março, fazendo o programa A Voz do Povo aqui na Rádio Sorriso. Agora, Elcio, como é que você vê essa situação aí da pasta, tendo em vista que você não é o primeiro secretário que deixa a pasta? Olha, eu estava me dando muito bem lá. Eu estava gostando, eu estava me sentindo bem. A gente fazer propaganda da gente é suspeita, mas eu sentia que eu estava dando conta da tarefa que me foi confiada, estava gostando, apenas por uma incompatibilidade de horário é que eu deixei a Prefeitura. Eu estava sendo, eu entendo que eu estava sendo uma pessoa que estava fazendo alguma coisa de útil para Sorriso e a gente teve que voltar aqui para a emissora. Mas saí de lá até um tanto quanto triste, gostaria de ter ficado. Quem sabe, em outra oportunidade, a gente possa dar seguimento ao que a gente vinha fazendo. Agora, quem assume a pasta é o secretário adjunto Marcelo Ferraz, né? Olha, é um cargo de confiança do prefeito, né? É o prefeito que determina quem vai ficar diante da secretaria. Eu, 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 conversei com o Rossato e passei a minha opinião para ele, sugeri, né? Os nomes do Marcelo Ferraz, o nome do doutor André Marquioro, que eu entendo que são duas pessoas que estão extremamente gabaritadas para desenvolver os projetos que Sorriso precisa, o andamento que Sorriso precisa. Então, por sugestão, eu apontei esses dois nomes, mas a escolha é terminantemente do prefeito. Elcio Rodrigues foi empoçado em setembro de 2014. Ele já foi secretário municipal de saúde, saneamento e de indústria e comércio na gestão 2005-2008. Legenda Adriana Zanotto